Novas imagens exclusivas podem ajudar a polícia do Rio a identificar o assaltante que atacou o nosso repórter aqui do SBT, o Jackson Silva. Olha isso, olha as cenas novas que nós tivemos acesso do momento que o repórter... Ele tá até com o braço enfaixado, o Jackson Silva, repórter do SBT, atacado. As imagens exclusivas obtidas pelo SBT Rio mostram o momento exato em que o repórter Jackson Silva sofre o assalto. Após ser abordado, ele entra em luta corporal com o criminoso. Os dois vão para o meio da rua e trocam socos durante alguns segundos. O jornalista então cai no chão e sofre um mata-leão. Nesse momento, o assaltante pega a carteira dele, em seguida se levanta e foge correndo. Eu confesso que fiquei com muito medo, porque na hora que ele me deu o mata-leão, a única alternativa que eu tinha era de empurrar a mão dele e negociar, de falar com ele. Calma, eu vou te entregar a carteira. Porque ele estava me sufocando. Então, cada vez que ele apertava aqui, eu estava meio que desmaiando. Então, a única solução que eu tive era negociar com esse bandido. O assalto aconteceu na rua Santa Clara, em Copacabana, na zona sul do Rio. Jackson sofreu uma aluxação no ombro e precisou ser levado para um hospital. Se esse bandido estivesse armado, eu não estaria mais aqui contando esse ocorrido para vocês. E também, se ele estivesse com comparsas, certamente eu não teria a mesma oportunidade. Então, gente, não reaja ao assalto. Assaltou na rua, em qualquer lugar, entregue. Deixe que a polícia faça o trabalho dela. Agentes da Delegacia de Copacabana farão diligências no bairro em busca de outras câmeras de segurança que possam ter flagrado a ação e também de informações que levem ao criminoso. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, os bairros de Copacabana e Leme registraram alta no número de furtos de janeiro a fevereiro deste ano, quando comparado ao mesmo período do ano passado. O crescimento foi de quase 70%. O indicador estratégico de roubo de rua também aumentou em mais de 35%. Eu acho que a polícia militar, junto com a Guarda Municipal, deveria intensificar mais um pouquinho o apoio aqui no bairro. Principalmente o acolhimento da população de rua, que está muito bravo. Muita gente na rua mesmo. É, não sair de casa. Ou então ter os horários e saber as ruas que você pode andar. No dia 8 de março, uma turista paulista foi esfaqueada por um homem durante a madrugada, também no bairro de Copacabana. A empresária Janaína da Silva Campos, de 48 anos, estava sentada por volta de uma da manhã na porta de um hotel, quando foi abordada por um criminoso e sofreu facadas nas costas, braços e pescoço. Já em fevereiro, um turista português foi agredido violentamente durante quase dois minutos. Nas imagens, o homem de camisa escura ainda tenta lutar com outros quatro bandidos, mas é derrubado e atingido com socos e pontapés. Os criminosos usaram até um patinete elétrico para atacar a vítima.